Na celebração da Revolução dos Cravos, que pôs fim à ditadura salazarista em 1974, o presidente Lula discursou neste 25 de abril no Parlamento Português. Depois ele seguiu para a Espanha. Em Madrid participa de encontros com sindicatos e empresários. Ele também será recebido pelo rei Felipe VI e pelo primeiro-ministro Pedro Sanches. A visita de Lula neste início de mandato coloca a Espanha como uma das prioridades do governo. Os espanhóis podem ser a porta de entrada do país para a Europa. A Espanha assume a presidência da União Europeia este ano e o Brasil espera que as relações históricas e a proximidade cultural por conta da imigração ajudem nas negociações do Acordo Mercosul-União Europeia. Se firmado, será o maior tratado de livre comércio do mundo, envolvendo 32 países. Na breve viagem, Lula também assina com a Espanha cinco acordos bilaterais sobre educação e trabalho, inclusive. Mais cedo, Lula discursou no Parlamento Português, em Lisboa, encerrando a viagem de quatro dias a Portugal. Um grupo de deputados da extrema-direita tentou fazer barulho, mas foi repreendido pelo porta-voz da casa, Augusto Santos Silva. Os senhores deputados que querem permanecer na sessão plenária têm de se portar com a urbanidade, a cortesia, a educação que é exigida a qualquer representante do povo português. A fala de Lula durou pouco mais de 15 minutos e por várias vezes ele foi aplaudido de pé. Lula condenou, de novo, a invasão da Ucrânia pela Rússia e falou que a luta armada não faz mais parte desse tempo. Quem acredita em soluções militares para os problemas atuais, luta contra os ventos da história. Nenhuma solução de qualquer conflito nacional ou internacional será duradoura se não for baseada no diálogo e na negociação política. Lula também disse que a formação do Conselho de Segurança da ONU não responde mais à atualidade. O Conselho de Segurança das Nações Unidas encontra-se praticamente paralisado. Isso ocorre porque sua composição determinada ao fim da Segunda Guerra Mundial, 78 anos atrás, não representa a correlação de forças no mundo contemporâneo. Por isso, defendemos uma reforma que resulte na ampliação do Conselho. Lula voltará ao Brasil amanhã, no fim do dia.